Egua, egua Caralho, tá fumando Caralho Fundou, cara, ó Cadê o cai? Tá lá dentro Prejuízo Já foi isso Nossa, já fundou, daí ela olha pra outra A toinha, a toinha Olha a de que ela tá aí, ó Ela tá recorada a vender É, né A toinha, a toinha A toinha, a toinha A toinha, a toinha A toinha, a toinha A toinha A toinha Caralho Quem quisesse e o Bradesco fazia, não fazia mais. Tinha que procurar algum lugar que fazia. A gente não dá pra ficar na mão, não. Não vai começar a ficar na rua, a gente não dá pra ficar na rua. A gente não dá pra ficar na rua, a gente não dá pra ficar na rua.